Só agora chegou, coloca no terreiro, coloca no chão, marca de perto, pressiona aí, recebe de volta o camisa 10 da Chape, põe na frente, deixa a marcação pra trás, pisa na bola o Alan, experiente aí o Alan Ruschel. O Neguete também já tava exposto, tinha cartão maré. Lucas Marques de cabeça, mas a bola chegando no Alan Ruschel, dominou o Alan, já abriu. De novo no canteiros, curtinho ali pra Alan Ruschel, vai levando, no meio de dois, escapou bonito o Alan Ruschel, Túlio de Melo, devolução no Alan, na esquerda o Alan Ruschel. Tidou a pedi na recuperação da Chapecoense, cortou pro meio agora. Del Moura, acelera pela esquerda, lá vem o Alan Ruschel, marcado pelo Thierry, no meio das pernas, no primeiro, passou pelo segundo, lá vem o Alan Ruschel. Passa da Leite Fidel para a posição entre as linhas de cooperação de bola pra Chapecoense. Bola bateu no Matheus Rossetto, brigou, Alan Ruschel, girou, fez a finta. Douglas, camisa 10, mas ficou pra próxima bola parada. Assim que a bola sair. Tá, viu, dividiu na bola, Ruschel. Ele, Alan Ruschel, foi pra cima, brigou bonito ali o Berola, lá vem cruzamento, na grande área, tocou David Braz, a bola vai pra trás, é escante. Subiu o Jackson, Ruschel fica com a bola. Viu buscar ali o Alan Ruschel, pressionado pelo Lucas, girou, protegeu bem a bola, ganhou também do Rafael, tocou no Alex, daí pro Ruschel, ele vai em posição. Passa a frente, o Juan antecipou, aí o Alan Ruschel, fugiu ali do Lucas, teado de Corpus Christ, erra a cobrança ali o Jackson, olha o Ruschel, fez o corte, saiu jogando. Fez a bola com o Anderson, de novo o Alan Ruschel, tentou passar, Douglas Coutinho na marcação, ele conseguiu, soltou pra Piberson. Foi pra tabela, Alex, Newton de primeira, condição legal, Alan Ruschel tentou a jogada, tentou o drible na cara do golo, ainda ele, o Ruschel bateu, explodiu na defesa, insistiu, bateu pro gol, na trave. Dois do sul, Alan Ruschel, marcado pelo Douglas, ele tem a viabilidade, foi puxado, adiantou a jogada, procurou a... Duas cobranças, 100% de aproveitamento. Aí o Alan Ruschel, vai levando lá pra ponto, ninguém acompanha, ele vai ficando cada vez mais sozinho entre dois marcadores, então ele vai sozinho. Vai levando e botando velocidade, na área só tem o Rafael Moura. Brasileirão, neste domingo, 11 da noite, horário de Brasília no Sport TV. Lá vem o Internacional com o Alan Ruschel. Fala ajeitada pelo Tyberson, Alan Ruschel passou pela marcação do Iago e vai... Dez minutos jogados do segundo tempo. O Rêmio vence por 2 a 0. Na esquerda o Inter, bola de velocidade, Alan Patrick recebeu. De novo no Campeonato Gaúcho. 1 a 0 em cima do Lajadense. O gol foi do Wellington Paulista. Inter é o melhor time do Campeonato no início, o Ruschel, lá vai ele, Ailon na área, ele tentou... Agora a dificuldade dos jogadores em dominar e conduzir a bola. Alan Ruschel vai evoluindo, conseguiu sair do segundo. Alan Ruschel, bola enforcada pra ele. Consegue sair da marcação ali do Juninho, vai evoluindo, deixou dois pra trás, falta por trás. Eu falava do Fabinho Alves, nascido no dia 11 de junho de 1986. Aldo. Tá saindo a velocidade lá pelo lado esquerdo do Alan. Vem Chapecoense, vence por 2 a 0. Parte para o ataque de novo. André Paulino pra Alan. Vai forçando essa jogada pela linha de fundo da Chapecoense, Alan. Pintou cruzamento, mandou pra... Pintou cruzamento na esquerda, vem descendo o Alan. Pes o corte pra cima do Williams, segurou a jogada, levou pra ponta. Williams brigou pela bola, ela ficou... Talvez seja a falta de um armador no time São José. Já foi ter trocado ali a posição do camisa 10. Olha o Alan. Boa!